E agora vamos chamar ela que tem as melhores receitas aqui do nosso programa. Dona Tonha! A Dona Tonha traz uma receita maravilhosa, que é o camarão na moranga. É uma receita com detalhes interessantes. Vamos conferir? É com você, Dona Tonha! Dona Tonha! Dona Tonha! Dona Tonha! Hoje nós vamos ter, vocês vão conhecer, um molho que nós vamos colocar aqui dentro dessa moranga. Eu fiz aqui um molho básico. É um molho que vocês podem escolher o que vocês mais gostam. Pode ser feito com cebola, com tomate, com alho, com coentro. Vocês podem optar em substituir por salsa. Esse caldo aqui é um caldo feito com casca de camarão. Você sabia que a moranga do Brasil não tem referência aqui nos Estados Unidos? E aí, na hora de fazer o camarão na moranga, que essa moranga aqui, gente, não tem comparação. Ela só serve aqui para usar como panela. É como se fosse uma base. Então, para eu poder chegar no mesmo sabor e até a textura, igual a do Brasil, o que é que eu tenho que fazer? Utilizar outro subterfúgio. Eu utilizo uma outra abóbora, que é a squash. Eu faço uma espécie de purê. Eu faço aqui uma fritada de alho, cebola, temperinhos. Olha que truque legal. Você introduz os palitos na abóbora. De forma fácil, você introduz a faca entre um palito e outro. Que aí vai facilitar fazer o corte da tampa. Olha o resultado. A abóbora, ela tem o papel de uma panela, né? Então, o que eu faço? Eu faço uma moquequinha. Essa moquequinha é a moqueca de casca de camarão. Então, eu vou colocar aqui dentro. Eu vou colocar água fervendo. E eu vou usar aquele rabicho, né? Que usa em salão. Sabe aquele esquentador de água? Então, eu vou usar ele, que ele vai incorporar essa moquequinha. Essa abóbora, que é aqui dos Estados Unidos. Ela, se colocar no forno, rapidamente desintegra. Ela desmancha. Então, foi a forma que eu encontrei de incorporar o tempero à abóbora. Camarão na moranga tem que ter o queijo. Todo mundo gosta do catupiry, né, gente? Olha o que eu tenho aqui. Eu espremi tudo que eu tinha. E a gente encontra esse aqui fácil, mas esse não é o legítimo. E aí, o que eu tenho que fazer? Usar os queijos substitutos. Eu uso o blue cheese e misturo com o cream cheese. Gente, dá um sabor que é assim, hum, emenar. Você vai pegar aquele molho, aquele molho do peixe e você faz a redução. Coloca um pouco de manteiga. Adiciona o camarão. Porque esse camarão aqui, ele vai estar dentro da abóbora, mas ele estará com sabor. Um pouquinho do queijo. Do purê da squash. Tem pra ninguém não, tá? Já coloquei aqui o recheio do queijo, da abóbora, do purê que eu já fiz. Já coloquei um pouco de camarão e eu tô completando com os camarões. Essa parte aqui, assim, né? A parte que enche os olhos de todo mundo. A salada, eu escolhi cuidadosamente os elementos e as cores da estação. Eu escolhi o damasco. Olha, os tomatinhos, eles estão com as cores verdes. E tá bem colorido, tá bem as cores da estação. Olha que lindo. E este é o camarão na moranga. A sobremesa é uma mousse de manga. A mousse sorvete. E aí fecha esse jantar. Maravilhoso. Um jantar colorido, um jantar da estação, das cores do outono. Então, que tal terminarmos este programa? Dona Tonha provando do próprio veneno. Ops! Da própria sobremesa, né? Eu aguardo você no próximo programa. Até mais. É o gingado brasileiro misturando o paladar do país inteiro. Escondidinho na panela, tem gosto familiar. Combina e esquenta, é simbola. A feijoada no fogão traz um punhado de emoção. E o recheio do empadão, amor, recordação. É Dona Tonha aquecendo o coração. Põe um avental, traz no tabuleiro, que bistrô, gonofe, feijão, tropeiro. Com borogodó especial. No embalo da colher, traz no tabuleiro, que bistrô, gonofe, feijão, tropeiro. Com borogodó especial. No embalo da colher, sambam os temperos, trazendo aromas bem brasileiros. Um gostinho de terra natal. Dona Tonha Dona Tonha Dona Tonha